O meu combustível pra continuar Jesus é a calma, Maria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Oi princesa, oi a brinda da mãe Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta